Planeta Terra Visto do espaço, apenas um pequeno e belo corpo celeste na imensidão do cosmos. Visto de perto, um imenso ecossistema, onde uma surpreendente quantidade de formas de vida luta pela existência. São seres belos ou bizarros, solitários ou gregários, seres que variam na cor, forma, tamanho e comportamento. Entre eles vive o homem, um ser diferente de todos os outros por uma característica singular. A consciência A consciência é o maior presente dado ao homem, mas é também a sua maior responsabilidade. A consciência nos trouxe conhecimentos únicos e nos conferiu poderes muito distintos daqueles desenvolvidos pelos demais seres terrestres. Mas também nos colocou diante de um dilema fundamental. Questões como o infinito, o insondável e o imensurável surgiram diante de nós e nos obrigaram a fazer uma escolha. Ou abriamos mão dessa nossa capacidade especial e continuávamos vivendo como os outros animais. Ou tentaríamos conscientemente quantificar o infinito, sondar o insondável e medir o imensurável. O homem escolheu o segundo caminho e de lá para cá o macro e microcosmos vem se revelando, submetidos a enorme capacidade criativa do homem. Foi uma escolha corajosa. O homem perseverou no caminho do desconhecido, pois teve a sabedoria de que esta era uma jornada de iluminação. Restava saber se o homem teria a bondade para usar esse conhecimento em benefício de seus semelhantes e de todo o planeta. Aquela escolha fundamental do homem o conduziu a uma incrível evolução tecnológica, que hoje torna nossas vidas muito diferentes daquele instante primordial. Toda essa evolução baseou-se na capacidade que o homem adquiriu de mensurar o universo, torná-lo finito e quantificável. Surgiu a metrologia, um dos pilares do conhecimento moderno. Esta ciência, desde a antiguidade, estuda e desenvolve sistemas de medição e hoje nos permite medir, desde distâncias intergalácticas do imenso universo exterior até distâncias intermoleculares do nosso ínfimo universo interior. Esse vertiginoso processo evolutivo da metrologia se deve ao pioneirismo e obstinação de grandes cientistas e homens de visão, como o Sr. Hierrano Mata, fundador da Mitutoi. Hierrano Mata sempre foi fiel à doutrina do grande mestre Buda, que dizia O homem só evolui se souber administrar os seus três tesouros, a sabedoria, a bondade e a coragem. Somente sábio o homem perde o valor, somente bondoso torna-se fraco, somente corajoso pode exceder-se. O homem completo é uma mescla dos três atributos, os três tesouros da humanidade. Vem desta crença o nome de nossa empresa, mito, significa três, e toio, estado de abundância. A palavra Mitutoi foi adotada para nos lembrar a todo momento que a empresa foi fundada com o desejo sincero de contribuir na formação de um homem mais completo, bem sucedido em seus empreendimentos e que viva em verdadeira paz. O Sr. Mata sempre acreditou nisso, sempre amou o trabalho e sempre cultuou o seu amor pela humanidade. Fascinado desde muito jovem por instrumentos de medição, ele fabricou em 1937 o primeiro micrômetro produzido em solo japonês. Sua produção inicial era ainda muito pequena, mas seus aparelhos já traziam a marca da qualidade e da esmerada tecnologia que mais tarde conquistaria a liderança mundial em aparelhos de medição, a marca da Mitutoi. A partir desse início, foram vertiginosos tanto o desenvolvimento como a produção de instrumentos que hoje reúnem as quatro áreas tecnológicas mais importantes, mecânica, ótica, eletrônica e da computação, muitas vezes reunidas em um só produto. Hoje a Mitutoi oferece uma das linhas mais completas do mundo, incluindo desde instrumentos convencionais de medição, passando por sistemas ótico-eletrônicos, até as mais sofisticadas máquinas de medir tridimensionais, entre as quais a Legex, a mais exata do mundo, que comprova a vanguarda e excelência tecnológica da Mitutoi. Atualmente são 12 as fábricas da Mitutoi no Japão, e outras sediadas em diversos países do mundo, entre os quais Estados Unidos, México, Inglaterra, Holanda e China. Esta história de sucesso internacional teve início em 1972, quando o Sr. Numata resolveu montar a primeira indústria fora de sua terra natal. Para tanto, escolheu o país que mais admirava, o Brasil. Um país com imensos recursos naturais e um povo jovem, miscigenado, cheio de sonhos e energia, vivendo na mais completa harmonia. Um grande potencial para um grande futuro. Há mais de três décadas, a Mitutoi, o Sul-Americana Limitada, sediada em Santo Amaro, e com uma fábrica em Suzano, São Paulo, é uma das mais importantes unidades de toda a corporação fora do Japão. São mais de 35 anos produzindo e comercializando instrumentos, tais como paquímetros analógicos e com relógio, paquímetros digitais, micrômetros, calibradores de altura, projetores de perfil, equipamentos de ponta como microscópios, equipamentos de medição por processamento de imagem, durômetros digitais e analógicos, equipamentos de medição de perfil e forma, e máquinas de medir coordenadas como crista, BRMs, Edegex, configurando assim uma linha mundial com mais de 5 mil produtos de medição para as mais diversas aplicações, todos produzidos seguindo as mais rígidas especificações e atendendo o sistema de gestão integrado ISO 9001, ISO 14001 e OHS-AS 18001. É uma diretriz da Mitutoyo oferecer produtos que assegurem a sua rastreabilidade a padrões primários, razão pela qual possui, no Brasil, um dos mais modernos e completos laboratórios do mundo, que conta com equipamentos de última geração, incluindo a incomparável máquina de medir tridimensional Legex, fazendo parte da RBC, Rede Brasileira de Calibração do Inmetro, para a calibração de instrumentos e equipamentos. Esta postura é seguida por todas as unidades internacionais da corporação, todas rigorosamente credenciadas pelos institutos de metrologia primários de seus países. A Mitutoyo sabe que instrumentos de tão alta exatidão e que jamais podem falhar, devem ser tanto produzidos como operados por profissionais muito bem treinados. Por isso, investe com muita força num amplo programa de formação em metrologia e qualidade, que já treinou milhares de profissionais de diversas empresas do país. Esta profunda preocupação com o perfeito funcionamento de nossos instrumentos e equipamentos nos levou a desenvolver um competente serviço de assistência técnica, além de uma ampla rede de serviços. A fim de atender seus clientes de forma diferenciada e integrada, a Mitutoyo inova, introduzindo um novo conceito, o M-Cube Solution Center, que cria soluções específicas para cada empresa, enfrentando os desafios impostos à área de medição pelo constante avanço das técnicas industriais. Tal serviço é hoje suportado pelo novo laboratório de referência em máquinas de medir coordenadas com a incorporação da máquina de medir Legex, a mais exata do mundo, em convênio com o Inmetro. Agilidade também é uma marca da Mitutoyo, que conta com um sistema de telemarketing para melhor atender seus parceiros. Além de possuir uma ampla rede de escritórios e mais de 400 representantes e distribuidores espalhados pelo território nacional. Conta também com uma filial na Argentina, que possui uma completa estrutura de vendas e assessoria técnica com um laboratório de calibração credenciado pelo governo daquele país. A Mitutoyo Brasileira é hoje responsável por parte das exportações da Mitutoyo Internacional, dirigida a diversos países e estabelecendo linhas de comércio com a América do Sul, onde mantém representantes exclusivos nos principais países, como Bolívia, Chile, Equador, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Além de exportar para a América do Norte, Europa e Ásia, incluindo o próprio Japão. Exportações geradoras de importantes divisas que alavancam o crescimento econômico nacional. Sempre fiel às suas origens, a Mitutoyo mantém no Brasil a Fundação Educacional e Cultural Ierrano Mata, entidade filantrópica que divulga a doutrina de Buda, buscando lograr a paz duradoura entre todos os povos da Terra. Para a Mitutoyo, a qualidade de vida de seus funcionários sempre foi de extrema importância e, por isso, segue à risca o lema cunhado pelo seu fundador. Um bom ambiente. Um bom ser humano. Uma boa técnica. Nós, diretores e funcionários da Mitutoyo Sul-Americana, nestes mais de 35 anos de serviços prestados pela empresa em território brasileiro, agradecemos a confiança de clientes, fornecedores e parceiros comerciais em todo o mundo. E nos comprometemos a criar produtos a cada dia mais exatos e diversificados, empregando sempre a mais alta tecnologia em nossos instrumentos de medição, pois sabemos que deles dependem muitas outras máquinas e equipamentos, inventados por tantos outros homens que também tiveram a coragem, a sabedoria e a bondade de sonhar com um mundo melhor. E quem sabe um dia inventemos aqui, ou em qualquer outro canto do universo, um mundo pacífico e justo como aquele imaginado pelo fundador de nossa empresa. Muito obrigado. 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 Obrigado.